As águas do Rio Negro começaram a baixar. Apesar de tímida vazante, este ano deve ser lenta, pelo menos pelos próximos dias. Os barcos ainda atracam nessa área no Educandos, mas em breve vão ficar bem distantes. Em época de seca, eles param longe daqui. As pequenas embarcações também vão deixar de passar. Dona Glória e a família passaram com dificuldade por baixo da ponte hoje de manhã. O rio ainda está muito cheio e tem lixo, mas o período de enchente facilita muito a vida dela. Ela vai do centro ao Igarapé do 40 duas vezes por semana e de Rabeta economiza. De lá para cá, o gasto é 20 reais de carro para deixar lá perto de casa. De Rabeta? De Rabeta não. Mas ainda deve demorar para essa água toda aí desaparecer. Apesar do nível do rio ter começado a baixar. Para o seu valderino, que acompanha o ritmo das águas todo dia, é o começo da vazante. Haverá variações nesse início de vazante, mas presume-se que realmente a vazante já começou. Essa semana, o rio já desceu 5 centímetros. É, só que apesar da vazante ter começado, ainda é esperado o período de repiquete, quando as águas do rio sobem de repente. E isso tem uma explicação. As chuvas que acontecem, elas vão alterar significativamente o nível do rio. Então, por exemplo, a gente tem um rio aqui de 3 quilômetros de extensão. Imagina a quantidade de água que tem que chegar para variar um centímetro desse rio. Então, é uma água que está sendo captada na bacia amazônica inteira. Hoje, o rio Negro atingiu a cota de 28 metros e 95 centímetros. E a vazante deve continuar lenta nos próximos dias. Mesmo com os camelódromos funcionando, a quantidade de vendedores ambulantes nas ruas e camelôs sem registro, sem cadastro, ainda é muito grande. Isso tem preocupado os lojistas do centro da capital. No centro da cidade, essa praça concentra muitos ambulantes. Não é de hoje que camelôs legalizados e clandestinos disputam espaço. Seu Dirceu, que é cadastrado pela prefeitura, reclama da falta de higiene de alguns colegas que vendem alimentos. Isso é uma forma irregular, é uma forma que pode prejudicar a saúde da população, causar um dano. Eu, particularmente, tenho muito receio com relação a isso. Todos os dias, dezenas de vendedores ambulantes ilegais são retirados aqui das ruas do centro. Mas aqui na Praça Terreiro Aranha, a situação é bem diferente. Por causa da crise, muita gente começou a trabalhar aqui sem cadastro e acabou prejudicando os trabalhadores legalizados. Gente que chegou e ficou. A fiscalização até passa por aqui, mas muitos ambulantes retirados acabam voltando. Tem muito aproveitador que viu que indo para a rua pode ganhar um boxe em algum lugar e pode ganhar também um salário mínimo que a prefeitura está dando. Então o aproveitador correu para lá e disse, ó, vou tentar ganhar alguma coisa. A presença dos ambulantes ilegais não é um problema só da Praça Terreiro Aranha. Isso se repete em várias áreas da cidade. Para os lojistas, só um recadastro vai resolver. O que tem que ser feito hoje? Recadastrar todo mundo, aqueles que estavam realmente, aquele do seu direito realmente, que não tem dois, três boxes, tem um só, que vive daquilo. Reorganizar, levando onde sempre nós falamos. Tem que ser para onde passam as pessoas. Isso é dentro dos terminais de ônibus. A ideia da prefeitura é levar os ambulantes do centro para os camelódromos fechados. Mas seu José, que é legalizado e dono deste lanche, diz que não pretende sair daqui, porque os locais escolhidos pela prefeitura têm pouco movimento e o prejuízo seria grande. Na galeria ninguém vende nada, né? Mas aqui na rua nós estamos vendendo. Pouco ou muito nós estamos vendendo, né? Na galeria pessoas reclamam, mas não estão vendendo nada lá. Então a insistência em continuar nessas áreas é porque lá o local não passa ninguém? Não passa ninguém. Aqui era só organizar as pessoas, né? E seria melhor para nós, né? É, enquanto tiver comprador, ele e muitos outros querem continuar por aqui. O preço do gás de cozinha aumentou quase 7%. A botija de 13 quilos pode chegar a custar 72 reais. E o novo valor pegou muita gente de surpresa. Os pedidos são muitos. Esta revendedora de gás no bairro São José, zona leste de Manaus, chega a entregar em média 20 botijas por dia. Mas o novo valor da botija não tem agradado os consumidores. O reajuste no valor da botija de gás foi de 6,8%, mas pode chegar ao consumidor final com até 10% de aumento. A botija de 13 quilos, por exemplo, que hoje custa em média 60 reais, pode chegar a custar 72 reais. Nessa cadeia de produção existem outras coisas, não só o aumento do gás. Mas assim, para chegar na casa do consumidor é necessário ter um funcionário para entregar, ter uma moto, ter gasolina, ter uma série de coisas. E agora vai ter um aumento de 5% da categoria que a gente vai ter que negociar. A Federação das Empresas Revendedoras de Gás do Amazonas informou que o preço do produto acompanha a variação do dólar. Mesmo assim, entrou com uma ação no Ministério Público Federal pedindo a investigação do reajuste que é considerado abusivo. Esse já é o segundo aumento só este ano. E pegou de surpresa o seu Francisco, que pediu uma botija de 13 quilos. Ele quase não acreditou quando foi informado sobre o novo valor. Muitas coisas que a gente cozinhava, agora tem uma parada, porque tem condições. Vou para o quintal cozinhar na base do cavão. E para a dona Geralda, que trabalha com entrega de refeições, a situação é ainda pior. Ela consome cerca de três botijas por mês e gasta mais de 150 reais para produzir em média 20 refeições por dia. Levou um susto quando informamos a ela sobre o reajuste do gás. Como é que a gente vai ficar? Eu trabalho com isso há anos e aí meus clientes? Como é que eles vão conseguir comprar comida de mim? Vou ter que aumentar, né? Com mais esse aumento no preço do gás, só resta mesmo tentar organizar o orçamento para não ficar no vermelho. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui. Amanhã tem Jornal em Tempo com a Priscila Gama, 10 para as 6 da tarde. Você não pode perder. Jornal em Tempo com a Priscila Gama